O jogo é o cruz apimentado. Nós vamos fazer um cruz em homenagem ao Felipe. Felipe, ele tem uma namorada. Só uma. Só uma. Só um amigo, né, tá? Você não tem uma vez assim, né? Vai tomar um metadeão à noite, né? Sempre tem uma namorada. Bora com o pai com a mãe? Bora com os pais. Faz faculdade de engenharia da mobilidade. Faz engenharia. Faz engenharia da mobilidade. O que é isso? É a engenharia que faz... Tá bom, valeu! Faz a nossa vez, Sérgio. É o relacionado à mobilidade de informação, pessoas e carnes. Apaga o cara! Sérgio! Eu vou precisar até passar. Felipe! Um gol... Em seu homenagem. Felipe, não me leve a mal. Tua faculdade não é normal. Não tinha coisa melhor. Vai aprender a fazer gilom com a vovó, cara! Filipe, tudo bem. Minha namorada parece brava. Pela cala dela. Ele vai tomar uma porrada. Filipe, meu amigo. Você disse que tem uma namorada. Eu não me levei muita fé. E eu acho que você tem várias. Felipe... Mora com os pais. Eu quero saber onde você leva. Boa namorada pra namorar. Vou te dar uma dica legal. Vai no Vila Real! Vai no Vila Real! Aplausos 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 Felipe, meu amigo, que tal sair da enrolação? Aproveite essa noite e peça ela em casamento. Pedir ela em casamento, isso é legal, mas se for pedir, pede no milagre! Aproveite essa noite e peça ela em casamento, isso é legal, mas se for pedir, pede no milagre! Obrigada! Obrigada! Obrigada!